Um navio com cerca de mil deslocados de Palma que pedem ajuda na península de Afungi é esperado entre hoje e quarta-feira em Pemba. Os deslocados serão só uma parte dos milhares que fugiram em várias direções, chegando inclusive à fronteira com a Tanzânia, 50 quilómetros a norte. Na sede local da Caritas há kits de bolachas e água à espera de indicações das autoridades para serem entregues a quem for chegando. Temos água e bolachas. Este kit está para 1.920 pessoas, onde cada pessoa vai receber dois pacotes de bolacha e duas garrafas de água. São aquelas garrafas pequenas para poderem se reabilitar porque eles chegam desidratados. Ao menos no primeiro momento, não é? Exatamente. O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da Vila de Palma, no norte de Moçambique. A violência está a provocar uma crise humanitária no país, com quase 700 mil deslocados e mais de 2 mil mortes. Pemba pode receber cerca de mil refugiados. Quem os espera teme que a comida não chegue para todos. Se almoçar, jantar vai ser difícil. Se jantar, almoço vai ser difícil. Tenho comida, mas não é suficiente para a minha família, porque é família de 15 pessoas ou 10 pessoas. Comer todos os dias com essa comida que eu tenho. Não há como comprar. Mesmo você conseguindo alguma coisa para comprar comida, já fica muito cara. As condições para receber os refugiados são ainda complicadas pela pandemia, que está a tirar a comida da mesa de quem aqui vive. Primeiro, a convite a não vir já é um grande problema. Segundo, esse caso de quera, que nós já não sabemos tanto que está surgindo o assunto. Por isso, essas todas as vertentes são coisas que nos levam a ter muitas dificuldades aqui em Capitulgado. Dificuldades de trabalho, de emprego? De trabalho, de emprego, assim como de todos os programas. As equipas de acompanhamento de deslocados da Organização Internacional para as Migrações já receberam relatos da existência de mais de 3.100 refugiados em busca de acolhimento em várias províncias de Moçambique. Obrigado. 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 Obrigado.